Nossa, meu Deus, que lindo esse sai-pega, meu irmão. Toda vez que eu piso lá, irmão, é uma coisa, ele parou ali, olhando o porra, tu fala, meu Deus, onde é que eu me meti, né? Onde é que eu me meti, né? Hummm, caraca, o chute passou por cima da cabeça. Porque vocês aí que não treinam, ó, vocês não sabem como é que é, mano. Tomar uma porra na cabeça, às vezes tu até esquece o que aconteceu. Tá ali, tu vai, continua, pá, afim, na hora parece que nada. Olha, meu irmão, depois tu fala, caraca, ele tava, era doidão de soco na cabeça. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Pessoal, hoje vamos ter aqui o primeiro react do canal. Vamos assistir juntos aqui a luta da nossa fera, essa fera brasileira. Alex Potant, que lutou esse final de semana, fez um lutaço aí com Khalil Roundtree, outro striker perigoso, filho. E dois a meio coroa aí, 37, há 34 anos. Ai, Alex é foda, né? O cara tem 37 anos, já tá aí batendo em todo mundo, como é que pode? Pois, esse Khalil, cara, striker perigoso, canhoto, quem treina sabe que canhoto é uma desgraça, sempre é uma desgraça. Então vamos embora dar o start nessa parada, rapazão. Mano, na moral, imagina, tu entra no octógono e tá o Potant olhando assim, do outro lado, maluco. Tu sabe que nocauteia todo mundo, o Paulo na frente dele tá nocauteando. Deve ser a pressãozinha, né, pai? Bora, Potant! Tempo onde correr, fechou, fechou o que aí já era. Toda vez que eu piso lá, mano, é uma coisa. Ele parou ali, olhando pro outro, ó. Meu Deus, onde é que eu me meti? Onde é que eu me meti? 11 barra 2, bizarro, né? O cara é campeão já em duas categorias. Tá no UFC há menos 3 anos. 37 anos de idade, já foi campeão mundial de kickboxing. Começou a treinar com 21 anos de idade, eu acho. Mano, como é que explica isso? Como é que explica? O cara desafia todas as leis, todas as regras aí do esporte. Como é que pode? Essa é a história dele de que até os 21 anos ele trabalhava numa borracheria, era alcoólatra, começou a lutar, mano. Pô, campeão mundial de kickboxing, foi pro UFC, foi atrás do Adesanya, bateu no Adesanya. Lá, 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 lá. Se caga não, Calil, se caga não. Vamos ver, você tá brabo mesmo. Homem mais temido do mundo da luta. Pô, aí, pior que deve ser mesmo. Atualmente? Atualmente? É, né, cara? Chegou na voadora. Não tinha vestição. Pior que o Potan, apesar de bater esquisito, né? Tu vê ele batendo, tu fala, mano, parece que ele bate todo errado, né? Fala, pô, mano, o cara não segue nenhuma das regras que a gente é pré, a gente treinando o Muay Thai kickboxing. Mas é, é o jeito dele. O cara vai dizer que o cara tá errado? O cara é o melhor de todos. Mas, irmão, deve ter uma pressão nesse soco aí que, Deus meu, eu quero nem, eu quero nem, nem ter ideia como é que é tomar um soco desse cara. E, além disso, mano, o cara é inteligente, mano. O cara luta inteligente, luta calmo. Essa luta aí, a gente viu isso. Dificilmente se afoba. Acho que ele cometeu aquele erro lá com a Adesanya. Foi pra cima do jeito que não, não era pra ser. Foi nocauteado por ele. Mas tava dando uma bola com a Adesanya na segunda luta. Viu que o cara, além de muito punch, o cara luta inteligente, mano. Então, porque é ruim lutar com canhoto, cara. O cara fica pisando pra fora ali, pisa fora do pé da frente do Poatan. Poatan fica aí, não consegue contra-golpear. Pra quem tá assistindo aí que não treina, não tem a prática ali de saber de fena de treinar com alguém que é destro ou pessoa que é canhota. Pessoal, muda totalmente a dinâmica de como acontece aí a troca de soco, troca de chute. Tá complicado, mano, porque são poucos canhotos. O canhoto tá acostumado a treinar com destro, só que destro geralmente não tá acostumado a treinar com canhoto. Então, de cara, o canhoto já tem uma vantagem aí, entendeu? É complicado. Malandro esse Calil. Sai do golpe, vai pra cima, pisando pra fora. O Poatan não consegue contra-golpear, é convilento. Alex é tão grande que a perna do cara não chegou na perna dele. Mas ó, o Calil começou bem na luta, mano. Conectando golpes aí. Apesar do Poatan tá saindo. Pô, os calcos tão pegando. E ó, com uma diferença de tamanho considerável, mano. Mas esse quebrado do Poatan, ele continua pressionando pra frente, sem se afobar, ó. Isso aí, irmão, o cara tem que ficar andando, tem que movimentar pra conseguir colocar os golpes dele. Você vai cansando, irmão. Você acha que não? Só de andar nesse octógono de um lado pro outro, sendo pressionado? Cansa, filho. Cansa. Como o cara é menor, quando ele entra, ele tem que entrar mesmo, pra chegar no Poatan. Vai desgastando, né, irmão. Vai desgastando. É o primeiro round mono, mas eu vi o round pro Calil, hein. Consegui conectar mais. Foi mais ofensivo. O Poatan foi calmo e tal, mas tomou alguns golpes. Cara, eu acho muito maneiro esse coach do Poatan, né, né. Esse Plinio e o Glover, né. Tão sempre com ele. Os caras são muita resenha também. Irado demais. É maneiro de ver. É maneiro de ver esse no atleta. Pô, o cara simplão. Esse carisma esquisito dele, né. Ele é quietão lá dele, desse jeito aí. A galera tá abraçando. Pô, tudo bem que o cara é o cara, né. Mas tá abraçando esse jeito dele. O Calil tá segurando bem esse chute do Poatan, cara. Algumas vezes já fez isso. Deve ser horrível voltar com esse cara. O cara é muito grande, irmão. O Calil jogando os golpes, projetando os golpes lá na frente e não chega, irmão. Fica só no braço aqui do Poatan. Caraca, como é que faz? Mãozinha entrou, hein. Entrou. Essa aí o Calil já deve ter dado uma regalada no olho. Falando, meu Deus, irmão. De onde saiu esse extraterrestre? Tu vê, né. O Poatan é maior que ele. Joga com essa guarda aqui mais baixa, pronto pra golpear. É difícil entrar nele, irmão. Difícil. Calil, ó. Ele fica com a guarda alta ali, esperando o momento pra dar um contra-golpe. Entrar contra-golpeando. Porque, tipo, pô, se ele for entrar de cara, o Poatan vai tomar mão, irmão. É complicado. Então ele tá esperando o Poatan também ter alguma ação pra ele poder contra-golpear. Ou seja, parar nisso que eu falei do Canilton, né. Ele tá sempre, ó, pisando ali, jogando pro lado direito dele. Ele pisando fora do... da base do Poatan. Como é que faz? O Poatan fica sem ângulo pra bater. Menino! Caraca, o chute passou por cima da cabeça. Pô, knockdownzinho, hein. Caraca, mané. Voltou como se nada. Tá nem aí, ó. O bicho é de outro planeta mesmo. É de outro planeta. Mas tomou o knockdown, né. Provavelmente o round vai ficar pro Kalil de novo. Ele friozinho na barriga, né. Ai, Poatan. Caraca, Poatan. Contra-golpear bem o cara, mano. Contra-golpear bem. Espera o Poatan vir, ó. Ele vai ficar lá longe, longe. Quando o Poatan vem golpear, que planta pra golpear, ele... Ele tá entrando, avançando com os papos dele. Olha, mano. Ó. Chutaço. Chutaço, hein. Esse round foi sinistro, hein. Ó. Toma, atrás da orelha o chute. Caraca, não sei como é que o Poatan segurou esse golpe assim, não, irmão. Deve ter ficado zonzando esse golpe aí, viu. Foi de boa, não. Tá perguntando pro Glover agora o quê? O que aconteceu? Tomei um chute? Pô, você não lembra. Pra que vocês aí que não treinam, vocês não sabem como é que é, mano. Toma uma porra na cabeça, às vezes tu até esquece o que aconteceu. Tá ali, tu vai, continua. Paf, na hora parece que nada. Vem a mão, depois tu fala. Caraca, ele tava, era doidão de soco na cabeça. Bora, Poatan. Vambora, Poatan. Terceiro round. Tei. Peia. Vê. Vê. Vê o que esse Calil é feito também, filha. Mas o Poatan sempre andando pra frente, mano. Pressionando. Pressionando o cara contra a grade. O cara tendo que movimentar. Pra um lado pro outro, tá lá. Nossa, o europeu bem agora. Dou pra recuou. Sentiu o golpe. Poatan. A mão desse Calil deve ser dura também, mano. Deve ser de bobeira não. Tomar a mãozada desse cara aí. Deve ser complicado também. Toma, mano. Toma um chute alto também. Ó, diabzinho. Poatan. Vai começar a se criar agora, Poatan. Bora, Poatan. Bora, Poatan. Ó. Pisou fora, jogou dois diretos. E é ruim, cara. Porque quando o outro entra dessa maneira aí, tu não consegue revidar. O cara tá na posição de vantagem, mano. Mas ó. Já dá pra ver na cara do Calil que ele já tá arrefecido, irmão. O Poatan lá, inteirão. Inteirão. Calma. Inteirão. Estratégia dele também, irmão. Manter essa calma aí pra ir cansando o cara. Aquilo que eu tava falando. O cara é o outro inteligente, irmão. Ele é calmo. Sabe esperar a hora certa de atacar. Tu vê, né? Até agora o Calil acho que tava acertando mais golpes na luta. Ó a cara do Poatan e ó a cara do Calil, irmão. Tu vê a diferença da pedrada de um e da pedrada de outro, mano. O Poatan acertou menos golpes e arrebentou mais a cara do outro. Como é que pode um negócio desse, irmão? Vocês veem a diferença. Quanto o Calil movimentou e quanto o Poatan movimentar porque ele tá controlando o centro do octógrafo. Vou botar na conta aí, meu irmão. O Calil andou muito mais do que o Poatan. Aí agora, ó. O Poatan se criando. O Poatan se criando. Já sentiu o cheiro de sangue. Sentiu o cheiro do sangue. Ó. O central. O central de golpes, um atrás do outro. O Calil perdido. Já pensando, meu Deus, onde é que eu vim parar. O que que eu tô fazendo aqui? Vai entrando. Vai entrando, irmão. Já tá mais lento. É, irmão. Eu não queria estar nessa situação aí, não, viu? No finalzinho do terceiro round. Deus me livre. A partir daí, cara, o Poatan começou a encaixar o jogo. Mão atrás de mãos. Bate, esquiva. Bate de novo, mano. Bonito de se ver, viu? Bonito. O cara já chegou no corner aí, falando, meu Deus, meus amigos. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Tô cansado. Não aguento mais. O que que eu faço? Cara, a mão do cara é um tijolo. O maluco é muito maior que eu. O cara não tá cansado. Ele tá passando um milhão de coisas na cabeça desse maluco aí, coitado. Quarto round. Olha lá, poa. Tô tendo doido pra descer a mão no Calil. O Calil já ainda tava ali, ó. Tentando se recuperar. Vai chegar no quarto round. Sem acreditar que ainda é o quarto round, tem esse mais um. Meu Deus, mano. O que eu faço? O que eu faço? Rapaziadinha, um recado rápido aqui agora. Se você é jiu-jiteiro, convido você a conhecer o meu treinamento online, pra acelerar a tua evolução nos tatames. Pra você parar de tomar maço. Eu separei uma aula gratuita pra você lá no treinamento, 08 mesmo. É só você ir lá, se cadastrar, fazer aula grátis, experimentar o nosso treinamento. Aproveita lá que tá 08. E aproveita também que o treinamento tá em promoção. Rapaziada, tá saindo pela metade do preço. 50% de desconto, então aproveita que é por tempo limitado. Se você é jiu-jiteiro, tá querendo potencializar a sua evolução, acelerar a tua evolução nos tatames, não perde essa chance. Confere o link aqui na descrição do vídeo. Já é? Vamos continuar aqui. A gente vai ver agora a mudança no encaixe do jogo, na postura de cada um, irmão. Então, então, chamou pra porrada. Toma ali o pisão no estômago e um direto na cara. Vamos, pra dentro. Agora, você já viu como o Calhoun não tá aguentando mais se movimentar tanto, ó. Cansado, tá querendo economizar a energia. Ó. Tempo de reação já bem menor agora. O golpe tá vindo, ele tá até saindo do golpe, mas não tá conseguindo revidar. Ele tava direto contra o golpe do Jeb de Potan, entrando, jogando o cruzado de direita por cima. Mas agora não tá conseguindo, irmão. Já tá cansado, tá arrefecido. Só quem treina sabe essa sensação aí, ó. Que você sabe que você não tá mais conseguindo fazer o que você tem que fazer. E tá sendo dominado e tomando porrada, meu irmão. Desesperador, viu? É desesperador. Nossa, meu Deus. Jeb chega, recetou ali. Deu tela azul. Ó, tu vê a velocidade dele. Ele não consegue mais chegar. Potan. Tá muito mais veloz. Tá saindo dos golpes que tão vindo. Nossa, meu Deus. Sai pega. Que lindo esse sai pega, meu irmão. Coisa de filme, filho. Ó, toma. Tá vendo, irmão? Ele entendeu. O Calhoun já tá no modo, irmão, é tudo ou nada. Tentando jogar a mão pra ver se pega, ver se consegue parar o Potan. Mas o Potan já tá... Nesse momento ele já tava muito além, irmão. Esperando o tempo certo, velho. Ele não se desesperou. Nessa hora ele já devia estar, irmão. Luta é minha. Mas, ó, ele tá esperando o tempo certo pra jogar. Não dando a chance que o Calhoun queria de acertar um golpe igual aconteceu com a Dezane. Acertar um golpe, pá! Putz, aí. Ganhar a luta nessa. Imagina? A mão entrando. A mão entrando. O cara já guarda lá em cima. Guarda lá em cima. Não aguenta mais tomar suco na cara. Começou a deixar exposto ali as costelas. Potan, tá vendo isso? Porque ele não é bobo em nada. Eu tô aqui gritando. É, meu Potan. Bate na costela dele. Bate na costela dele, Potan. O bicho tá aguentando porrada, hein, filho? Calhoun tá aguentando porrada, meu irmão. Já não aguenta mais movimentar. Olha as velocidades que ele tá dando espaço pra trás. Fechando a guarda. Não consegue mais revidar. Não tem mais velocidade pra jogar golpe. Meu irmão, Deus me dê. Ó, toma. Tira a mão e deu. Essa aí eu já ensinei, hein? Essa eu já ensinei lá no Instagram. Tira a mão e deu. Potan já viu que o cara tá sem punch. Já não tá mais nem fugindo dos golpes. Antes ele tava... Toma, toma. Hum, melhor o que tava faltando. Toma. Ele bateu na cara até o cara não aguentar mais. O cara precisou subir a guarda. E jogou lá embaixo, irmão. Jogou lá embaixo. Só quem já tomou um desse aqui na costela sabe o quanto dói. Sabe o desespero que é. Irmão, esse cara é sinistro demais, irmão. O Brasil tava merecendo um campeão desse nível aí. Sinistro. Tô pagando pau, filho. Potan, tu é o cara, irmão. Tu é o cara. E agora? E agora? O que ele faz, irmão? O que ele faz? Tá batendo todo mundo aí, filho. Quem que vai parar o cara? Quem que para? Cadê? John Jones? Aposenta não, irmão. Aposenta não. Ó quem tem aqui pra tu. Pega ele. Ele. John Jones deve tá doido pra aposentar pra não pegar esse problema aí, filho. Que lutaço, meus amigos. Que lutaço. O cara foi calmo, foi preciso, foi cirúrgico. Construiu aí o nocaute. Chegou no quarto round. Calil já não tava aguentando mais. Tanto que ele precisou movimentar. Que ele precisou andar pra trás. Que ele precisou explodir pra contra-grupiar o Potan ali. O Potan usou a distância. Aproveitou a distância que tinha. E se impôs aí. Dominou o centro do octógono na luta inteira. Foi paciente. Durante dois rounds e meio. Ficou ali firme na estratégia. Pressionando o cara. Tomando cuidado ali com os contra-golpes. É nítida a diferença dos dois primeiros pro terceiro e pro quarto. Como o Calil tava agindo. Do terceiro e no quarto todo. Ele não tinha mais gás. Não tinha mais disposição pra movimentar. Contra-golpear como ele tava nos primeiros. Nos primeiros ele tava levando melhor. Tava ganhando a luta. Pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Se você tá me acompanhando aqui e ainda não me segue lá no Instagram. Acompanha lá meu dia a dia. Meus treinos nos stories. Vamos manter contato. É isso rapaziada. Não deixe de seguir lá. Se você não tá inscrito aqui no canal ainda também. Não deixe de se inscrever. Vambora. Vamos pras próximas. É nóis. Tchau.